Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar da luminária balizador LED de piso 5 watts verde. O balizador LED é altamente indicado para ser instalado em residências e comércios em locais como pisos em geral, jardins e escadas em áreas externas ou internas. Além disso, você pode também utilizar os balizadores de LED embutindo-os no chão para indicar e criar caminhos e trilhas, proporcionando assim uma ótima e dinâmica luminosidade ao seu ambiente. Esse produto possui design moderno que é totalmente vedado, podendo assim ser utilizado em locais expostos à chuva, próximos a piscinas, possuindo total proteção contra água. Além disso, o vidro da luminária balizador LED é temperado e blindado, proporcionando assim extrema segurança ao produto e podendo resistir a atritos fortes como o de uma roda de carro, sem quebrar. E vale lembrar também que sua tecnologia LED poderá economizar até 80% em sua conta de luz, se comparado a outras tecnologias, como as incandescentes e florescentes. Muito obrigado e até a próxima!